E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Frostpunk, continuando aqui a gameplay, né? Desse mapa que eu não consegui fazer. Então, vamos lá. Primeiro eu vou fazer... Já vou upar esse aqui pra level 1. Vou ter que fazer casas pra esses vagabundos. Medical Post. Vou fazer as barracas. Fazer o que é Dream Point. Deixa eu fazer o outro dia 3. Pulse check-in. Deixa eu fazer o outro dia 3. Pulse check-in. Pulse check-in. Pulse check-in. Pulse check-in. E aí. Seja com o dia 3. Pulse check-in. Pulse check-in. Pulse check-in. Pulse check-in. Vou colocar mais um tec. Vou colocar mais um tec. Vou colocar mais um tec. Tem que aguardar ordens, mas pra isso eu tenho que abrir esse caminho aqui. Beleza, a primeira pesquisa já foi. Vou fazer coal mining. A primeira pesquisa já foi. A primeira pesquisa já foi. Mas quero comida. O problema é comida. Tem que fazer cookie house. A primeira pesquisa já foi. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou ter que fazer isso aqui O problema é pegar Recurso aqui dessa bosta Vou mandar Metal Para esses malditos Vamos fazer para eu mandar E aí E aí E aí E aí Recurso de fazer Recurso Bosta E aí 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 Chegam mais crianças. . 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 O que é isso? Ae! Mixed Crew Pra pegar tanto aço quanto Beleza! Vou dar suporte Vou fazer Colmar Aqui eu vou colocar Metal Madeira Comida E Carvão Comida 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 O que é isso? O problema desse jogo é a comida, cara. E se você não mandar nada, os caras, tipo, regulam a comida geral, cara. Beleza. O que é isso? 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 É bom fazer rir aqui também, começar a fazer e deixar preparar. Frio maldito. Beleza. Beleza. Vamos mandar a primeira. Se não mandar, os caras vão regular recurso. Não tem jeito. Vamos lá. Vamos lá. A bosta. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Se fosse uma pesquisa, vou fazer isso aqui. O posto médio, maldiciones. O posto médio. 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 Aí Aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Vai com a comida vossa. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ae. Tchau, tchau. 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 Vamos fazer... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Comida, comida. Tchau. 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 Ah, mano, quer me fuder mesmo. New London is waiting. Tchau. 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 Você não está com medo. O que está aqui ou não? Vou colocar aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, já mandei tudo que eles precisavam. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Beleza. Time for a breather. See you tomorrow. Please. Get home. Beleza. 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 Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? 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 It's time to rest. You've learned it. Tchau, tchau. 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 A gente precisa de engenheiros. 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 A gente precisa... A gente precisa... A gente precisa de engenheiros. A gente precisa... 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 Vamos lá. 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 Gente, eu vou dar uma finalizada aqui na Gameplay, pois eu estou morrendo de sono, então eu espero que vocês gostem do vídeo, deixe aquele like, seu like, seu like e se inscreva no canal, valeu!